O bicudo é uma praga-chave, então a gente depende de alguns manejos estratégicos desde do início da cultura, estabelecimento da cultura, antes do primeiro botão floral e esse manejo se prolonga até o final do ciclo da cultura. Então o que nós observamos, mesmo após os 100 dias, é muito estratégico a gente ter manejo de bicudo em aplicações de bordadura, até mesmo em área total, pensando em proteger principalmente as primeiras estruturas reprodutivas do ponteiro e principalmente os botões florais. Quando nós pensamos também na desfolha do algodão com bicunicida, até mesmo após a colheita da cultura do algodão, quando ela sai do campo, nós precisamos ter a questão de tubo-mata-bicudo, onde a gente simula as maiores populações do bicudo até para facilitar o manejo. E além disso, precisamos também ter a utilização de bicunicida na destruição de soqueira de algodão, porque o bicudo é uma praga de sistema. Como é uma praga de sistema, eu sempre preciso controlar essa praga em anos anteriores, pensando na diminuição dessa praga no ambiente.